Parte 2, resenha no base de blogueira, porque hoje eu não tô afim de me maquiar. Essa daqui é polêmica desde o lançamento. Muita gente não gosta, mas eu amo. Ela fica muito bem na minha pele. Definitivamente uma base mais pra quem tem pele oleosa, mas o que eu mais gosto de fazer com ela é iluminar e contornar. De alguma maneira, a Mari Maria tem um olho pra tom certo de base, que na minha pele, os tons escuros ficam perfeitos pra contorno, dá pra ver, né? E os claros ficam perfeitos pra iluminar. Então assim, eu uso elas mais como iluminador e contorno do que como base propriamente dita. Mas eu tenho um monte dessas aqui em casa, porque eu amo. Mas eu sei que a favoritinha de todo mundo é essa aqui, que recentemente mudou de embalagem, agora ela vem assim, bem mais bonita na minha opinião. A fórmula é boa, é um pouco mais glow, um pouco mais suave do que essa daqui, mas não é a minha favorita. Eu continuo preferindo a primeira, mas eu conheço muita gente que prefere essa daqui. Todos os produtos tá aqui, ó, em ver produtos. É só comprar, é rápido.